E aí pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo pra você no começo aquele like esperto, não deixa pro final senão você esquece, também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora, e não esqueça de ativar o sininho pra notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho da Mino, que é a casa de Ed Brubaker e Sean Phillips, já tem vários volumes da série Criminal publicados, aqui eles trouxeram um outro recorte dessa carreira aqui, e um recorte muito bacana, Cena do Crime, que não traz desenhos do Sean Phillips, mas o traz na arte final, que é o responsável pelo lápis, o Michael Lark, que é um cara também que já mais ou menos familiar aos leitores aí de longa data, e é um cara que por sinal também tem muito a ver, né, a arte dele conversa muito com a do Sean Phillips e tal, então não gera nenhum tipo de estranhamento por parte de quem conhece essa parceria, né, Brubaker e Phillips. E Cena do Crime, né, tem uma introdução, já é inclusive avisado aqui na capa, né, tem uma introdução, um prefácio de ninguém menos que Brian Michael Bendis, que contextualiza um pouco aí o impacto, né, que Cena do Crime tem no cenário de quadrinhos de crime e tal, fala um pouco desse início de carreira, na verdade início de carreira nem tanto, né, porque o Bendis e o Brubaker, eles trabalharam na mesma editora, né, que é a Caliber, só que o Ed Brubaker, ele já tinha vários trabalhos profissionais publicados e tal, não foi a primeira editora na qual ele trabalhou, mas Cena do Crime, ela é alguns anos anterior ao estouro de Criminal pela Image, e essa história originalmente ela saiu na DC pelo selo vértigo e posteriormente, em 2012, ela foi republicada na própria Image. E o que nós temos aqui, obviamente, uma narrativa de crime, né, nenhuma novidade até então, mas nós temos um detetive, o Jack Harriman, que tem aí seus demônios pessoais aí para lidar, as voltas com o caso de desaparecimento, que na verdade, né, isso também é outro clichê, nada é o que parece, e isso vai desenrolar uma teia de ramificações que é bastante interessante no sentido de uma coisa dialogar com a outra, nada aqui parece jogado, eu achei um roteiro que consegue desenvolver muito bem essa questão do mistério, mas consegue desenvolver também no sentido de envolver leitores, porque você fica realmente com o interesse de descobrir até onde vai essa história, quem falou verdade, quem mentiu, e assim a coisa segue, tá, naquele jeito que é maravilhosamente bacana de perceber que vários, inúmeros clichês de histórias detetive estão aqui, mas eles funcionam muito bem, continuam funcionando muito bem, lembrando que essa história aqui já tem 24 anos nas costas, mas ela ainda continua aqui com um frescor bem bacana, então você pode, se já conhece essa carreira do Brubaker, inclusive na parceria com o Sean Phillips na série Criminal e tal, você pode ler essa história aqui e não vai estranhar nada, não parece um cara que ainda estava refinando o seu, seu, sua escrita nem nada, aqui você já tem um Brubaker maduro, até porque conforme eu falei, a carreira desse cara ela é bastante longa, né, o pessoal costuma lembrar só das passagens pelas grandes e por essas histórias de crime, mas ele já trabalhou muito, né, na verdade desde os anos 80, ele já estava escrevendo quadrinhos, e enfim, cena do crime, né, ele também tem elementos que não dá pra gente ficar falando muito aqui, porque são elementos periféricos, né, como por exemplo o fato de que o Jack tem um tio que é uma espécie de estrela entre os fotógrafos de crime, e isso acaba ajudando na história, não é um acessório descartável, né, só pra encher linguiça, e eu acredito que essa edição tá bem legal, né, fora a história que eu acho que funciona, que é uma beleza, ela tem aí essa narrativa também bastante sóbria do Michael Lark, a arte final do Sean Phillips, ela ajuda muito, eu vou mostrar que tem uns extras lá pra exemplificar o peso que o cara trouxe pra essa arte também, mas conforme a gente já espera, né, isso é um básico, né, uma história padrão de crime, mas feita de uma forma, assim, magistral, né, você percebe que são, tanto o artista, né, na questão do chiaroscuro aqui que ele faz, mas principalmente o roteirista, né, domina muito bem esses clichês pra conseguir encaixar essas pontas de uma forma que realmente pareça um negócio, parece um negócio novo, de fato, né, a gente percebe, né, não que a gente sinta coisas telegrafadas nessa história, né, a gente sabe que tem gente ocultando a verdade no começo, que revelações serão feitas, mas isso é tudo, é tudo muito bem feito, é tudo muito bem engendrado, na minha opinião, tem uma história bônus lá no final que foi, na verdade, a estreia do personagem, imagem, e inclusive tem algumas, algumas explicações aqui pelo próprio Brubaker, que também é bacana, eu acho um extra, assim, que esse tipo de extra pra mim, do próprio autor comentando o seu trabalho, pra mim não tem preço, eu acho muitíssimo interessante a gente pegar, entrar mesmo um pouco na cabeça deles e tentar entender esses processos narrativos, né, esses processos criativos, como funcionam, e por fim, a gente tem aqui também a oportunidade de ver como mudou, né, a questão do lápis, o lápis puro com a arte final, esse é um exercício que é um exercício para leitores que eu acho, assim, muitíssimo bacana, fazer essa comparação, né, ver o quanto o arte finalista contribui para a qualidade do produto final, porque frequentemente, né, as pessoas esquecem, né, desse papel do arte finalista, mas aqui a gente tem a oportunidade de valorizá-lo mais, porque a gente percebe, né, o que, qual foi o, a contribuição, no caso, do Sean Phillips na arte do Michael Lark. E assim, material extra-farto aqui, achei muito legal mesmo, a história também, conforme eu já disse, acima de qualquer suspeita, muito boa edição, adorei esse lançamento aqui da Mino, para quem gosta, né, para quem estava meio, para quem já, por exemplo, já tem comprado os volumes da série Criminal e estava meio na dúvida se esse aqui valeria a pena, já que não vem com esse selo, vale muito a pena sim, ótima diversão, ótima HQ, com materiais extras de peso também, e fica aí a recomendação, link para compra aí na descrição do vídeo, se você gostou, se você é fã de histórias de detetive aí, neo no ar e tal, essa é uma das, uma grande safra aí dos quadrinhos americanos, e enfim, fora isso, os mesmos recadinhos do começo, se você não deu like, por favor, faz isso agora, por favor, ajuda aí a divulgar esse vídeo, se inscreve aí, ativa o sininho também, por favor, e é isso, boa leitura!